O Aconteceu na Semana está começando e aqui no Telejornal Integração nós apresentamos uma matéria sobre professores e mais de 160 deles participaram de uma capacitação na segunda-feira. O objetivo da proposta é a implantação do PIP, é o Programa de Intervenção Pedagógica, iniciativa do Governo do Estado que deve ser implantado na educação municipal. O encontro reuniu todos os professores da Rede Municipal de Ensino, representantes da Superintendência de Educação apresentaram os objetivos do Programa de Intervenção Pedagógica, que visa um acompanhamento mais rigoroso na hora do aprendizado. Criado em 2007, o PIP realiza um trabalho permanente de acompanhamento para orientar o plano pedagógico, propor estratégias de intervenção, apoiar pedagogicamente os professores e alunos e garantir a qualidade do ensino. Todas as cidades mineiras aderiram à iniciativa, firmando uma parceria entre Estado e município. Durante a capacitação dos professores, foram orientados a desenvolver planos e criar estratégias para que as crianças melhorem seu desempenho nas salas de aulas. As equipes municipais trabalharão com os anos iniciais do ensino fundamental, fase na qual o estudante desenvolve e consolida as habilidades de leitura e escrita, além de todo o conhecimento que o prepara para o restante da educação básica. Com este programa, as escolas da rede estadual conseguiram elevar consideravelmente a qualidade de alfabetização dos estudantes. E esta é a proposta para a educação municipal. Em junho acontece o dia D, onde será avaliado o progresso do PIP nos municípios. Dessa matéria aí, nós temos aqui hoje em entradas em torno de 2.500 estudantes. Um supermercado na Vila Graziani foi assaltado cinco vezes. Dois homens chegaram em uma moto, usando capacetes para esconder o rosto. Um deles ameaçou funcionários e clientes com um revólver. Este supermercado, localizado na Vila Graziani, se tornou alvo de infratores nos últimos anos. Esta foi a quinta vez que ladrões roubaram o estabelecimento. O crime aconteceu na sexta-feira, por volta das 18 horas e 20 minutos. As câmeras de segurança registraram toda a ação dos bandidos. Dois homens chegaram em uma moto. Sem tirar o capacete, um dos autores, armado com um revólver, entrou no supermercado empurrando os clientes que estavam na porta e anunciou o assalto. Então, por volta das 18 horas e 20 minutos, a gente recebeu a informação que dois indivíduos teriam adentrado no supermercado, que fica na Vila Graziani, e teriam, com uma arma de fogo, teriam rendido a vítima, que estava no caixa, e que os autores teriam corrido sentido a BR-146, mas não necessariamente teriam subido a serra, porque eles poderiam ter entrado em algum dos bairros do trajeto. A gente acionou todas as viaturas disponíveis, as viaturas que estavam entrando e as viaturas que estavam saindo do turno, e fizemos o rastreamento, porém, até o momento não encontramos. Segundo Cláudia, no momento da ação dos bandidos, diversos clientes estavam no supermercado, incluindo crianças. Segundo a empresária, a iluminação ruim na rua pode facilitar a ação de bandidos. Com mais esse assalto, fica a sensação de insegurança e o medo de como pode ser a próxima ação dos bandidos. Está aí mais um assalto em Andradas, nós estamos diariamente acompanhando esses fatos aqui na nossa cidade. Aliás, essa semana eu conversei com o delegado doutor Dimas, aqui no TV Atende, e alguns telespectadores que viram a entrevista ficaram até impressionados com as declarações sobre o que vem ocorrendo aqui e em todo o Brasil. Resumindo, enquanto não houver uma lei mais rigorosa, que se cuidem os comerciantes e os moradores escravos da bandidagem. Uma casa nas proximidades do bairro do Oito foi derrubada esta semana. É que algumas pessoas invadiram o local e, segundo a polícia, estava servindo de ponto de tráfico de drogas. A demolição aconteceu na manhã desta quinta-feira. Os policiais militares estiveram no local e ajudaram na retirada das pessoas que ocuparam o imóvel de maneira irregular. Todos os móveis também foram removidos. De acordo com a polícia militar, a casa era utilizada para o tráfico de drogas. O local é utilizado para uso e tráfico de drogas, além de que todas as pessoas que frequentam aquele estabelecimento possuem passagem pela polícia militar, além do que praticam delitos na cidade de Andradas e escondem naquele local onde existiam as casas. E por aqui encerramos. Desejamos a todos vocês um bom final de semana. Desejamos a todos vocês um bom final de semana.